Música Carascai no Samba, uma edição inteira dedicada ao carnaval de norte a sul. Camila Pitang explode na avenida O Novo Amor do País. Gal, Caetano, Gil e Betânia misturam tempero baiano ao desfile da mangueira. Gina Lolo Brígida faz fotos para caras e mostra o seu gingado. Itamar se empolga com atributos de uma modelo e vive cenas de paixão explícita no sambódromo. Luísa Brunet puxa o cordão das mulheres mais deslumbrantes do asfalto. Os bastidores dos camarotes VIPs. Festa nas ruas, bailes Brasil afora, desfiles e fantasia. 250 fotos para você guardar. Leia caras ou morra de curiosidade. Quando a Sprenguer Querria faz um condicionador de ar, é assim que ela quer que você se sinta. Por isso ela só faz condicionadores de ar. Para fazer melhor e dar todas as garantias. Por exemplo, um Sprenguer Mundial com potência de 10.500 BTUs por hora produz de verdade 10.500 BTUs por hora. Isso se chama capacidade real de refrigeração. O paraíso existe. E com as garantias que só o Sprenguer Mundial pode dar a você. Condicionadores Sprenguer Carrier. O nome do ar. Todo mundo morre de curiosidade para saber o que eu faço para ficar bonita. E ouvi-lo dizendo, eu não faço nada, nadinha. Eu sou bonita por natureza. A Vente do Brasil, vestindo você de beleza. A Vente do Brasil, vestindo você de beleza. Com a tecnologia, competindo com o mercado em todo o país. Grafica São Francisco, com seu novo equipamento. Entre as melhores do mundo. Grafica São Francisco, imprimindo com a velocidade da luz. Ofertas de verão Ponto Frio. Preço baixo. Nosso melhor presente. Bicama Ludival Camila, 19.900. Estante Sacai Guaíra, 37.900. Ponto Frio. Você em primeiro lugar. A agenda vai discutir amanhã a aprovação do projeto que prevê a redistribuição do ICMS no Estado de São Paulo. Nós vamos conversar com o relator do projeto na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Jaime Gimenez. Não perca, o Agenda começa às sete e meia da manhã. Não compreendo os homens, a força bruta, dinheiro, poder, pra quê? Se a cada dia o mundo se torna mais áspero e mais seco. Não é a força, é o toque. O mal bruto é o delicado. Pra nós, mulheres, esse é o poder. O leite de aveia da Vene conserva a beleza natural da pele. Ah, se eles percebessem. O leite hidratante com aveia tem no nome. As pessoas me perguntam como é dirigir a seleção. Eu sempre digo, é uma honra e um grande sacrifício. Mesmo se a gente ganhar em 94, eu não tenho nenhuma garantia de ver a Copa de 98 de perto. Por isso, eu já me garanti. Comprei uma Mitsubishi, a única TV com garantia total, até o final da Copa de 98. TP Mitsubishi, a única com garantia total, até o final da Copa de 98. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.